Hoje falaremos de um assunto muito importante, a obsessão. Para ilustrar, chamaremos dois ilustres convidados, Romão, o bonitão, e Joana Maraca. A obsessão é a ação persistente de um espírito menos feliz sobre outro, geralmente desejando fazer com que ele sofra. Ela acontece por vários motivos, como vingança, ignorância, ciúmes e inveja. Pode também haver um desejo de impor ideias para dominar, desunir, destruir. Às vezes, até o amor desequilibrado pode virar uma obsessão, através do apego. A obsessão é bilateral. Ou seja, o obsessor e o obsidiado se ligam pela sintonia do pensamento. O obsessor se diverte com a impaciência da vítima, que ao se zangar, faz exatamente o que ele quer. E aí Existe a obsessão de encarnado para encarnado. Obsessão de desencarnado para encarnado. Obsessão de encarnado para desencarnado. Obsessão de desencarnado para desencarnado. É sempre bom lembrar que, para haver a obsessão, é preciso haver afinidade. Portanto, sempre há, em maior ou menor grau, reciprocidade. Ei, dá para vocês pararem? Existem três graus de obsessão. O primeiro é a obsessão simples. Neste caso, há uma influenciação moral. O obsessor percebe a fragilidade de seu alvo, que geralmente são sentimentos que estão em desequilíbrio, como inseguranças, medos, raivas e etc. Ele, então, atua impondo ideias fixas, sugerindo ações prejudiciais. O segundo grau de obsessão é a fascinação. Na fascinação, o espírito obsessor inspira uma confiança cega ao obsidiado, produzindo uma ilusão que paralisa sua capacidade de julgar. É uma ação direta sobre a vaidade do obsidiado, que passa a acreditar que só ele tem razão. Tudo o que faz é correto. Que ele é um eleito divino. O último grau é a subjulgação. Nela, existe uma opressão que paralisa a vontade do obsidiado e o faz agir fora de sua normalidade, frequentemente levando-o ao ridículo. A subjulgação pode ser corporal, onde o obsessor age sobre os órgãos materiais do obsidiado, provocando movimentos involuntários. A subjulgação também pode ser moral, onde o obsidiado é impelido a falar coisas comprometedoras ou tomar decisões absurdas. Além destes graus de obsessão, temos também outras três formas de influências espirituais danosas. A possessão, a simbiose e o vampirismo. Na possessão, o espírito desencarnado substitui temporariamente o espírito encarnado, diferentemente da subjulgação, onde o obsessor atua exteriormente, através do perispírito. Na simbiose, o espírito desencarnado se aglutina aos hábitos dos vivos pela sintonia das ondas mentais, partilhando sua existência e sugando-lhes parcialmente a vitalidade. O desencarnado se aproxima aproveitando as emanações fluídicas do encarnado. Por fim, o vampirismo é uma ação pela qual os espíritos imperfeitos, presos às paixões inferiores, se imantam da organização psíquica vital do obsidiado, sugando sua substância vital. Para combater as obsessões, às vezes precisamos buscar ajuda, mas os melhores remédios são a prece e os pensamentos edificantes. E lembre-se, o obsessor é, antes de mais nada, um espírito como eu e você. Ele está persistindo no erro por enquanto, mas continua sendo digno de nosso amor. e um dia ele irá se arrepender e então passará a agir diferente. É isso aí, pessoal. Você, obsessor que está nos assistindo, encarnado ou desencarnado, não se esqueça. A obsessão não leva a nada. É uma grande palhaçada. Digo... Digo... Não foi isso que eu quis dizer. Calma, vamos conversar. Paciência, calma. 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 Obrigado.